Item 13, processos 48.500, 36.45, 2013 e 12. Resultado da audiência pública 104 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas referentes à agenda regulatória indicativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para o bienio 2014-2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 17 de novembro de 2013, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a agenda regulatória do bienio 2014-2015, foi aprovada a instalação de adença pública com período de contribuições de 29 a 21 de 10 de 2013. Mediante nota técnica conjunto de diversas superintendências, de 21 de 11 de 2013, as áreas técnicas analisaram as contribuições recebidas na cidade da AP e submeteram à aprovação da diretoria a proposta de agenda regulatória para o período já citado e ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui da aprovação da proposta de agenda regulatória para 2014-2015. O fundamento está na competência da NEL de regular, fiscalizar o setor elétrico, artigo 2º e artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9427. Matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme informado na referida nota técnica conjunto, foram recebidas no âmbito da AP, 260 contribuições de 63 participantes, dos quais 29 foram aceitas, 16 parcialmente aceitas, 18 não aceitas, 54 classificadas sobre rubricas já previstas e 13 não consideradas. As contribuições aceitas e parcialmente geraram a necessidade de adequação, de descrição de atividade de alguns prazos, exclusão de 4 atividades e inclusão de 8 atividades. Em razão das contribuições recebidas, foram excluídas da agenda inicialmente propostas duas atividades, da SEM e duas da SRD. Aí eu trouxe aqui um exemplo que peguei da nota técnica, uma que foi excluída da SEM, propôs metodologia paralelônica de geração de impedimentos afetados pela Lei nº 12.783. Essa foi substituída, ela foi retirada, eu acho que essa metodologia talvez nem pertence à gente, e ela talvez seja muito simples de fazer, que não cabe estar em uma agenda regulatória. Substituída, por exemplo, em função da audiência pública, aprimorar o MCSD para a inclusão de energia nova, e mais uma outra. Então eu achei que as sugestões vindas da audiência pública são muito boas no que diz respeito às contribuições de inclusão e de exclusão. Também no item 7, eu digo que na mesma forma foram sugeridas a inclusão de duas atividades para a SEM, duas para a SRD, uma para a SRE, duas para a SRG e uma para a SRT. Todas, a meu ver, é importante. Adicionalmente, as áreas realizaram uma avaliação da agenda regulatória do BN 13-14, que havia previsto 70 atividades, 34 para serem realizadas em 2013 e 36 em 2014. Achei muito interessante essa avaliação. Entre as atividades previstas para 13, 6 foram concluídas, 11 estão em andamento, 4 foram canceladas e 13 migraram para a agenda do próprio BN. Acho que as próprias áreas, em função desse resultado, que não é muito bom, o que foi alcançado em relação ao que foi proposto, aí está no item 9, que eles mesmo propõem que a agenda regulatória se trata de um indicativo de trabalho que serão realizados, tendo pertinente a criação de um indicador de desempenho. Isso eu estou acatando o que ele mesmo sugere. A ser acompanhado pela SMA, de forma a verificar o cumprimento das atividades propostas. Pois de nada adianta, aí já fui eu que incluí. Sermos ambiciosos em nossas propostas, se não conseguimos cumpri-las. Lembro que quando eu trouxe para a audiência pública, tinha coisas que eram do dia a dia e tinha sido lá colocado como se fosse da agenda regulatória. É bom para o futuro, que continua uma lista muito extensa de coisas a fazer, incluir nas agendas regulatórias, prioritariamente, aquilo que pode resultar em uma resolução normativa. O que for resolução que não seja normativa, acho que não deve fazer parte da agenda regulatória. Mas aí é uma sugestão. Disposto do que é corrente do processo, voto pela aprovação da agenda regulatória indicativa da ANEA, para o ano 14 e 15, no termo da ANEA, a minuta de portaria. É o voto. Tem discussão. Eu acho que essa questão da agenda regulatória é uma iniciativa, não é o primeiro ano, claro, mas que eu acho muito interessante discutir com a sociedade. Eu estava percorrendo aqui o ANEA, a portaria tem 68 atividades, e claro que nem todas aqui, ainda bem, é no sentido de propor novo regulamento. A maioria é revisitar, rever, enfim, aperfeiçoar. Então é uma agenda intensa, mas eu penso como você, eu acho que aqui tem que ser mais focando aquilo que de fato está no campo regulatório. E aquilo que é, quer dizer, que não é uma proposta de atividade das áreas, é mais um, como o nome sugere, uma agenda regulatória, que é um tema que nós estamos nos propondo a enfrentar em termos do campo regulatório. E acho que é uma oportunidade interessante e fico também satisfeito pelo nível de contribuição que nós recebemos. 260 contribuições, sinal que é um assunto que realmente tem sido oportuno de discutir com a sociedade, essa agenda regulatória. E reforçar que é uma iniciativa que vai na linha da transparência, ou seja, a agência reguladora já sinaliza para o mercado qual que é a sua agenda regulatória, eu posso entender que a agenda regulatória seria aqueles regulamentos que teremos prioridades, fazem parte da agenda para o bienio 2014-2015, sinal de clareza e de transparência da atuação do órgão regulador. Ok. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Procâmica de Turi decidiu pela aprovação da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2014-2015. Faço muito.